A frescura começou, é o Tiaguinho do Recife Sala do Nordeste, pra muitos, ninguém Hoje tem bailão, nós tá daquele jeito Escamando num passinho com bolso cheio de dinheiro Hoje tem bailão, nós tá daquele jeito Escamando num passinho com bolso cheio de dinheiro Carga de ladrão, porque a escama é essa Então vem sentar com força pros meninos da favela Tu, nós bota nela Eu, tu, nós bota nela Sabeca, appeca, divide essa checa Vai sentar com força pros meninos da favela Sabeca, appeca, divide essa checa Vai sentar com força pros meninos da favela Vai sentar com força, vai sentar com força Vai sentar com força pros meninos da floresta Maleno Beach O moleque é bom e aprende rápido Cada função tá deixando os meninos ricos É seu toda semana Loqueta Music Os melhores leis a fim Hoje tem bailão Nós tá daquele jeito Escamando no passinho com o bolso cheio de dinheiro Hoje tem bailão Nós tá daquele jeito Escamando no passinho com o bolso cheio de dinheiro Carga de ladrão Por que a escama é essa? Então vem sentar com força pros meninos da favela Tu, tu, nós bota nela Tu, tu, nós bota nela Se a peca, pepeca, divide essa tcheca Vai sentar com força pros meninos da favela então Se a peca, pepeca, divide essa tcheca Vai sentar com força pros meninos da favela então Vai sentar com força, vai sentar com força Vai sentar com força pros meninos da favela então Vai sentar com força, vai sentar com força Vai sentar com força Os meninos da floresta Vai sentar com força Vai sentar com força Vai sentar com força Loqueta Music Os melhores lançamentos